Se você me perguntar O que eu fico pensando é fácil responder A hora passa, eu sempre lembro de você E o dia é sempre assim Toda hora no relógio eu vejo sempre igual Não sei o que acontece, não sei se é normal Lembrar do teu sorriso é fácil pra mim O tempo me deixa tão perto do teu coração Vi mais uma vez um celular E me deu vontade de ligar E quem me segue pode ver que eu tô afim Dez em dez eu tô pensando em ti Tá mais que na hora de te amar A hora passa, eu sempre lembro de você Ah!